O Estado do Rio apresentou queda de 4 bilhões de reais em receitas e as despesas aumentaram em 5 bilhões no segundo quadrimestre de 2023, comparado ao mesmo período de 2022. Os números foram apresentados durante a audiência da Comissão de Orçamento com a Secretaria Estadual de Fazenda. Indicadores previstos no projeto de lei orçamentária anual tiveram variações, como a queda no IPCA, na taxa de câmbio e no preço médio do barril de petróleo e o crescimento do produto interno bruto e da taxa Selic. A receita com royalties e participações especiais apresentaram uma redução de 4,6 bilhões, mesmo com o aumento da produção em mais de 10 milhões de metros cúbicos, por conta da queda do valor de mercado do Brent Médio e da taxa de câmbio. A apresentação da Secretaria de Fazenda destaca os gastos com a Previdência Social, que representam 32% das despesas totais, com o aumento de R$ 692 milhões em comparação ao segundo quadrimestre de 2022. A dívida do Estado do Rio com a União teve um aumento de R$ 19 bilhões em um ano, que segundo o deputado Luiz Paulo, é impagável pela forma como está sendo conduzida. O Rio de Janeiro, em média, está pagando de juros real 5,2% ao ano, mais o IPCA. Se o IPCA desse ano for em torno de 5, estamos pagando na ordem de 10% ao ano. Isso se retrata porque a dívida não para de crescer, já cresceu de um ano para o outro R$ 19 bilhões. É uma dívida impagável. Não adianta fazer renegociação e aumentar o prazo de pagamento, você vai pagar mais juros ainda. O juro da dívida não pode ser maior do que o crescimento do produto interno bruto. É a mesma coisa com o salário do cidadão. Se o salário do cidadão ganhar X e vai ter um reajuste pela inflação, se ele contrai uma dívida que vai reajustar por três vezes a inflação, ele se aumenta o tamanho do buraco. É o que está acontecendo com os estados brasileiros, que estão em regime de recuperação fiscal, que são quatro, em especial do Rio de Janeiro. Para o deputado André Corrêa, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o cenário é de alerta. Informação nova dessa audiência e preocupante é que há um descasamento entre receita e despesa comparado com o ano passado. Ou seja, em relação ao ano passado, a gente teve um aumento de despesa de 5 bi e uma queda de receita de 4 bi. Isso significa que nós temos um problema de 9 bi se for comparar o que a gente executou no ano de 2022, no ano passado. Então, assim, as coisas estão caminhando pior do que o previsto. Então, assim, o que foi previsto no orçamento está saindo pior, com um buraco de 9 bi. Isso é muito grave, isso merece alerta. Eu não acredito que a gente tenha problema, é bom deixar isso claro, que a gente tenha problema com salários. Eu acho que a gente vai, acho não, tenho convicção que a gente vira o ano com salários em dia, décimo terceiro, tudo isso, que é uma preocupação. Mas, no horizonte de três anos, a continuar dessa situação, a gente corre esse risco. Tchau. 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 Tchau.